Todo vídeo de reaction eu estou usando essa camisa aqui, será coincidência? E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal no vídeo de hoje E é aqui mais um vídeo de reagindo a aliens dos inscritos, dessa vez vou reagir aqui aos aliens do Rafael Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Então vamos lá galera, lembrando que esses aliens aqui, eles vão aparecer na minha série Destiny Heroes, então vamos lá Olha o personagem dele aí, massa, bem editado, ele é um dos meus também makers, aliens do Rafael 10 O fogo, o louco, top level, mega ampere, ah que ampere é uma das medidas de corrente elétrica, entendi a referência Tétra-rentes, ah, entendi, monstro, biso, biso riudo Labo, daora, peraí, de Phantom Ah, entendi, entendi, entendi a referência Aham, sei Entendi a referência Senhor cabeça, olha o louco, olha o nome, olha o nome Ai Ciguana, ah, ai Ciguana, daora o nome, e ele também Zicão, o louco Pelo meu histórico de atleta, entende a referência, fogo na planta tá cheio de referência esse bicho, fecha aqui poxa gente, três cabeças, ah, um tem o viso, leleca, picolé fantasma, poxa gente, picolé porque, ah, gelo, espantalho, quero nem ver o gosto dele, magnitude, daora, croma, o cromático são aí, tic tac, aí um monte de coisa diferente, arraia céu, arraia céu, daora, lego man, o homem do lego, nanohuman, é, faz sentido, núclei, núclei, tá, tá, galera, mano, esse visual dele, essas coisas combinam com o alianzinho, voarodacho, caraca, gostei, viu, grodi, grodi, eu não, também sei lá, Tony the Tiger, legal, ah, é o sombra aqui, é, Drake Knight, massa, aí, mufa, ah, rei leão, portal, 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 químico gás, o podrão aí, criquete, crush hopper, bigodinha, ah, entende a referência, caraca, mano, tá cheio de referência esse bicho, gás de fininho, cabelinho na régua, fulé, ah, fulé, é porque eu não entendo futebol, eu entendi, DNA control, DNA creator, aí, tá aí, ó, daora, mano, mangueira, ah, esse alianzinho eu conheço, é daora, cabum, ah, o padabum, spark, olha, free flash, arenoso, marial, magnus, magnus, esse nome é minha familiar, megabot, ah, transforma, é o telewolf, portal, fur, el gado, olha o nome do alien, ui, gado demais, el gado, isso me lembra alguma coisa. Todo jogador de Free Fire é corno. Gasto total, gasto total, daora, armamanto, daora, central, octopus, muito maneiro, ah, o arqueiro aí, ó, é o batman, Ah, o Toshimano, seria o Toshimano, né, The Fresh, é louco, mano, nós ali tudo referenciar o herói, eita, o doutor estranho, caraca, mano, é, aquaman, poxa, tem até o Pikachu aqui, vale, é, mas faz sentido, né, é, tem o Matatabi, Firewolf, poxa, tem a biju também, olha, é, porque tem Naruto, né, no universo, no universo lá da série, peraí, transmoron, roso, ele pode alterar para outras formas, vamos ver essas formas, vamos ver aqui, espada mágica, megatec, co, co, coca-man, e bola, bola a dia, olha o Joker aí, é o Joker, não mudou o nome não, é o Joker mesmo, é o Joker de novo, daora, o Irarés, daora ele, veneno, 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 queijo, veneno, bolota, daora esse ai, é o Mewtwo aí, é o Mewtwo, é o Mewtwo, ganos, legal, é o Dogon, ah, é o dragãozinho lá, eita, é o Máscara, Demais, matéria sombria, questão não é familiar, Fast Fur, não entendi a referência, se foi uma referência a algo, We Mist, Nilimbro, Nilimbro, Gas Ghost, me lembro de Gas Ghost, Megamorf, eita, eita, deu uma falha aí, Transformação do Ben, hoje tem até isso, vai, tem até Transformação desse negócio, vamos ver aí, caraca, meu Deus, bem feito, viu, cara, esse ali aí é, massa, viu, gostei dessa sequência de Transformação aí, Vamos ver aí, eita, é bem editado mesmo, olha, caraca, mano, meu Deus, caraca, eu quero fazer até uma animação dele, meu Deus, esclavô, loucão ele, viu, meu Deus, mano, oxi, parece que é oficial, mano, como é que pode isso, hein, Meu Deus, mano, que da hora, não, mano, esses ali, esses ali são oficial, não tem como não, galera, mas ficou muito da hora, viu, os ali do Rafael, então, carbuloso, eu acho que eu não reclamei de quase nenhum, eu só reclamei o detalhe lá do glutão dele, né, mas, fora isso, mano, muito da hora, viu, parabéns, Rafael, mas, então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, falou e tchau! Tchau, tchau, tchau!